Música Cornucópias Ingredientes para a massa Farinha de trigo, 250 gramas Manteiga sem sal, 30 gramas Fermento em pó químico, 5 gramas Sal, uma pitada Água, até dar o ponto, aproximadamente 220 gramas Então galerinha, a gente vai fazer aqui a massa agora da cornucópias, tá? Massinha seca Vai ser aqui farinha O sal Um pouquinho de sal A manteiga, temperatura ambiente O fermento em pó químico E a metade da água A água pode ser temperatura ambiente Esse fermento em pó químico, que é o fermento para bolo Vocês devem estar achando estranho Que eu estou usando ele na massa Mas a reação do bicarbonato vai fazer as bolhas na massa, tá? Ok? Então, ó Uma boa misturada Uma parte da farinha Aí agora eu acrescento mais um pouquinho de água Só para formar a massinha Mais um pouquinho Massinha tem que ficar bem seca, tá? Marquei 220 gramas de água Mas pode ir mais como pode ir menos Dependendo da sua farinha, tá bom? Nossa massinha já está pronta Ó Ela junta Fica bem firme Olha, não chegou aí toda a água Sobrou uns 50, 60 ml, tá? É só mesmo para homogenizar, olha O que eu vou fazer aqui agora, ó Textura Não muito mole, nem muito firme Tá? Vou bolear Vou deixar descansar uns 30, 40 minutos Para a gente poder esticar e cortar ela, ok? Num plástico filme Para o recheio Das cornucópias Recheio de ovos moles Gemas, 15 unidades Açúcar refinado, 250 gramas Água, 100 gramas Manteiga, 20 gramas Galera, a gente vai fazer agora O recheio da cornucópias, tá? É um ovos moles Mas é uma outra receita Né? E ele vai ficar mais cremoso, tá? Então, ó Vou levar para ferver Tá? O açúcar refinado Com a água Assim que abrir fervor Eu vou contar 3 minutinhos Depois de 3 minutinhos Eu volto aqui Para a gente terminar as gemas, ok? Bom, galera Nossa calda já ferveu 3 minutinhos, né? Levantou a fervura Aqui está a nossa gema Um pouquinho batida E, ó Fininho Para não cozinhar a gema, tá? Isso aqui é para o recheio Da nossa cornucópias, tá? Um ponto de fio Calda em ponto de... É... É... Em fio fino A gente fala Fio fino É para colocar aos poucos A calda Não a calda chegar em ponto de fio Tá, galera? Ponto de fio Fio é 112 graus 115 Já começa a dar ponto de fio Tá? Que é a bala mole Que a gente fala aqui no Brasil Tá? Eu dissolvi isso Para quê? Para que ela É... Não cozinhasse a gema, tá? Por isso que eu uso Aquele ponto de fio Para ela ficar Em fio fino Na calda, tá? Feito isso, olha Volta para a panela de novo Aí vocês vão me perguntar Mas isso vai dar ponto? Vai Agora eu vou levar ao fogo Outra vez Baixo Até ela Ferver o fundo Tá? Borbulhar Certo? E a gente já volta aqui Para mostrar o ponto Nosso creme chegou ao ponto Nosso doce de ovo, ó Ponto de estrada Tá? Estrada mole essa, tá? Tá, ó Pouca coisa Ficou homogêneo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Só para dar uma veludada Nosso creme Um pouquinho de manteiga Amolecida, tá? Temperatura ambiente, ó Ele vai dar uma Deu uma amolecida E uma veludada E também dá uma Bela cor no nosso creme, tá? Tá? Vocês vão me perguntar Por que que o Doce de ovos Aqui no Brasil Ou os ovos moles Ou qualquer outro doce Da pastelaria portuguesa Não está tão amarelinho Está um amarelo claro Nós não podemos utilizar Corantes aqui no Brasil A nossa legislação Não permite corante Alimentício Corante químico Só natural E Aqui eu usei Alguns ovos de galinha Caipira Tá? Que são os vermelhos Eles ajudam a deixar Um pouco mais amarelinho Mas em Portugal Né? Vai Na ração das galinhas Vai um tipo de produto Que desenvolve rápido Também as galinhas Como Também altera A cor do ovo Então Não é porque É só o ovo vermelho Em Portugal Que ele é mais forte Tá? Também leva um produto Na ração Onde As gemas Ficam mais vermelhas Né? Mas aquele amarelo Mais vermelho Então Qualquer doce de ovo Em Portugal Parece laranja E não amarelinho Claro assim Ok? Então não é panela De cobre e tal E como aqui A gente não pode Por corante Até também eu Marco Siqueira Também não Não sou muito A favor de corantes Né? Em alguns certos Tipos de creme Tá? Então nesse caso Aqui está o natural Possível Da pastelaria Portuguesa Só menos Aquele amarelinho Claro Por esse motivo Tá? Fiz com ovos Caipiras Mas não chega Tanto quanto Portugal Devido ao Aditivo químico Que leva na ração Da galinha Ok? Em Portugal Tá bom? E sim Na Europa Em alguns cantos Também É o mesmo sistema Tá? Ok? Vamos levar pra gelar Depois vamos rechear As nossas cornucópias Bom galera Essa aqui é aquela massinha Tá? Que estava embrulhada Da cornucópias Só abrir ela Com um pouquinho De farinha Tá? Vou abrir Ao quadradinho Aqui Só pra gente Poder Viram que Depois de Quarenta minutos Ou uma hora Ela descai bem Tá? Vou esticar Um pouquinho Fina Preciso de fitas Pra enrolar No nosso Canudinho Tá? Olha Que ela Facinho de esticar Tá vendo? Ó Não é uma massinha Dura Tá? Descai bem Ó Ok? Mais uma vez Certo? Espessura de Meio Meio centímetro Tá? Não Ela fica fina Tá? E aí Aqui É o seguinte Ó Vou cortar As fitas Não muito Não muito Largas Ó Tá? Espessura de um centímetro Mais ou menos Quem quiser fazer mais largo Pode Fica a seu critério Tá? Quem quiser usar uma régua Pra cortar retinho Também Pode Tá bom? Feito isso Eu tenho aqui Meu canudinho Tá? Aquele canudinho Tipo cone Tá? Qualquer lugar você encontra Passei um óleo Ou um desmoldante E vou começar A fazer a Eu vou começar a enrolar Mas enrolar de baixo Tá? Tá? Fininho Massinha mole Olha Tá vendo? Um sobre o outro Tá? Até o finalzinho Ok? Fechei na ponta Tá? De novo Ó Enrolo aqui Na pontinha E ó Sobre ele Vou Vou cobrindo Um em cima do outro Ó Ok? Até o finalzinho Tá? Feito? Ó lá Feito isso Vou descansar Ele uns 10 15 minutos É o tempo De esquentar o óleo Esquentou o óleo Que vai fritar ele No óleo bem quente Tipo quase 200 graus Pra ele purocar Ok? Ok? No óleo bem quente Óleo bem quente É o tempo É o tempo Óleo bem quente É o tempo Que vai fritar ele Galera, agora a gente vai fritar as nossas cornucópias, tá? Tá firminha a massa já, descansadinha. Frita-se com o canudo, tá? Beleza? Ó, o nosso óleo tá bem quente, ó. Tá certo? Um pouco de cada vez, até dourarem, tá? Dourou a casquinha, o canudinho depois solta pra fora, fica fácil. Deixa dourar um pouquinho. Mais um pouquinho, tá? Dá aquela douradinha, vai ficar bem crocante. Essa massinha lembra aquela massinha de pastel que a gente tem no Brasil, tá? Ela fica bem pruruquinha. Beleza? Não precisa da cachaça, que o fermento em pó, ele faz a vez da reação química na massa, tá? Fica cheio de bolinhas, tá? Mais um pouquinho. Olha, já tá ficando bem douradinha. Não deixem dourar muito também, que fica com sabor de queimado depois, tá? Mas ó... Já vou tirar uma aqui. Tá? Dessa cor douradinha, tá bom? Depois ela escurece um pouco. Mais um pouquinho. Esse também já está pronto. Esse também já está bom. Mais esse daqui. Viram que ela ficou bem douradinha, né? Agora, deixa eu ver aqui como é que sai esta. Tá? Fácil, né? Passamos no açúcar. Deixa eu ver se eu desenformo mais uma. Já está mais fria. Só quebrar um pouquinho da casquinha que segura ela. Olha. Mais uma vez, ó. E agora é só envolver no açúcar, tá? Essa é só no açúcar mesmo, tá pessoal? E depois a gente vai finalizar aqui com doce de ovos, ok? Então galerinha, a gente vai aqui agora finalizar nossas cornucópias, tá? Eu fiz aqui um adereço que é encher uma tigelinha de açúcar refinado. Além de passar elas no açúcar, olha. A gente espeta elas, tá? No açúcar e vai assim para a vitrine, como é em Portugal. Nas feiras de doces conventuais, que acontece sempre no mosteiro de Alcobaça, entre 5 a 15 de novembro, tá? Tem até um campeonato de confeitaria conventual, né? Pastelaria conventual. Então, olha. E aqui tem aquele doce de ovos, né? Bem mais mole, tá? Que ele fica mais cremosinho. Então a gente vai preencher esses canudos, tá? Com esse doce de ovos, ó. Esse é bem mais mole. Aquele que a gente deu um talento, né? No final, com um pouco de manteiga, né? Corta a pontinha aqui, olha. Para tirar o ar. E, ó. Tá? Até o finalzinho. Mais um pouquinho, ó. Certo? Importante, olha. É pingar até o final, tá? Até o finalzinho do canudo, olha. Sobe. Aperta de novo a sua cornucópia aqui, para não cair. Depois vem, olha. Completa bem, ó. O final, tá? É um doce bem bacana. E no finalzinho, tá? Só uma sujeirinha, olha. De canela, tá? Pode ser assim. Que é tradicional. E pode sujar com o dedo, tá? Espero que vocês apreciem bastante. Principalmente se tiver uma colônia portuguesa no Brasil. para a coisa que está, traz a ver, nossa cornucópia de Portugal. Tchau. 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 Obrigado.